Olá, hoje vamos falar de artes manuais. Sabia que tem um bairro em Cuiabá que foi feito nesse final de ano? Na verdade é assim, a confecção demorou bastante tempo, mas tem uma árvore de Natal gigante com crochê e esse crochê está transformando a vida de muita gente. Nós vamos contar a história do bombardeio de fios com a Alice Pereira, que é a nossa convidada, é professora, arte manualista, oficineira e esteve aí à frente, toda envolvida no Natal em crochê. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu te agradeço. Conta pra gente essa história, como é que foi primeiro, porque vocês ficaram meses desenvolvendo essa árvore, a gente vai mostrar fotos, viu gente, daqui você vai ver aqui um pouco, mas assim, como é que surgiu a ideia, como é que foi o envolvimento, né, do trabalho de uma árvore de Natal de verdade com crochê? Então, o bombardeio de fios, ele começa bem antes, na pandemia, quando eu conheci o Yarn Bombing, que quer dizer bombardeio de fios. São exposições nas ruas, elas acontecem em vários países da Europa e eu acabei participando desses festivais. Participei em um em Milão, participei em São Paulo, participei no Rio, em Santa Catarina e eles são todos feitos nas ruas. Então, eu decidi que eu gostaria de trazer pra cá, pra Cuiabá, o Yarn Bombing, mas eu preferi chamar de bombardeio de fios. Então, o projeto se iniciou no bairro Parque Jorge, no mês de outubro, e de lá pra cá nós fizemos várias oficinas em que todas as pessoas que participavam, e até as que não estavam nas oficinas, que não podiam participar por conta do horário, mas cada um não fariam uma quantidade boa de quadradinhos. Os quadradinhos da vovó, os quadradinhos do amor, como eles são conhecidos. Então, foram três meses de bastante trabalho, de bastante conversa, de muitas rodas de conversas com pessoas, tanto a comunidade do Parque Jorge, quanto a comunidade do Colégio Valdir Brasilis, que também sediou o projeto. E aí, depois, como que vocês fizeram a montagem desses quadradinhos? Que altura que tem a árvore? A árvore tem três metros e meio. É, é uma árvore de verdade. Dentro do que nós, em pesquisas que nós fizemos, é a primeira árvore de Mato Grosso, em crochê, feita a mais ou menos cinquenta mãos, que foi mais ou menos o número de pessoas que participaram. Nós tivemos homens, mulheres e crianças também. As crianças não produziram os quadradinhos do amor, porque a técnica é uma técnica um pouco mais difícil, a do crochê. Então, nós introduzimos uma outra técnica na oficina, que foi a de tricô de dedo. Então, as crianças puderam participar bem ativamente dessa produção. Nós fizemos todo o processo dos quadradinhos. As pessoas faziam durante as oficinas e, em volta desse quadradinho, foram colocadas linhas verdes para trazer essa ideia desse pinheiro, que é o que a gente tanto deseja no Natal. Montar essa árvore de Natal dentro de casa, ou mesmo numa praça. Então, a costura foi feita toda junto com as pessoas que participaram. Nós fizemos uma estrutura de ferro por baixo, para aguentar, porque são mais ou menos setenta quilos de tecido. É como se fosse uma coxa molhada. Ele é muito pesado, porque ele é todo feito em barbante. Tirando as peças que foram doadas, tem linhas de lã, tem fios mais finos, mas a maior parte do trabalho é toda feita em barbante. Então, ficou bem pesado. Nós fizemos uma estrutura de três metros e meio para aguentar todo esse tecido, né? Toda essa trama de histórias, né? Porque não é só o crochê que está ali. Todo mundo traz um pouco da sua história, todo mundo traz um pouco do seu aprendizado com crochê, as dificuldades, as facilidades, os benefícios que esse crochê estava trazendo para a vida de cada uma, né? Eram muitos relatos durante as oficinas o tempo todo. Nossa, como é gostoso fazer isso. Nossa, eu esqueço onde é que eu estou, me dá essa sensação de meditação, a gente esquece dos problemas. Isso era bem comum ouvir. Vocês ouviam nas oficinas. Nas oficinas, né? Você é arte manualista, né? Você estudou, fez pós-graduação, se especializou nessa linha da arte. Como é que nós, com essa experiência, como é que está sendo esse renascer do crochê, né? Porque o crochê é uma arte que é muito antiga, né? Era muito atribuída aí às mães que trabalhavam em casa e faziam crochê, ou às mulheres que trabalhavam fora se aposentarem e iam fazer o crochê, né? E, de repente, você vê uma comunidade, consegue envolver crianças, homens, né? Numa arte tão... não sei dizer se é milenar, mas ancestral, justamente, né? O que é para você como uma estudiosa disso, Alice? Perceber esse movimento num momento tão especial como esse de Natal? Eu acho que foi muito lindo ter... porque surgiu da própria comunidade o que fazer, né? Quando eu levei para... a ideia do projeto era produzirmos coisas para um bairro e para uma praça. Mas como o Parque Georgia não tem exatamente uma praça e o Centro de Cultura Popular, ele é como se fosse a praça, porque é onde as crianças... para onde as crianças vão, onde as oficinas acontecem, várias oficinas, né? Não só a do bombardeio de fio, mas outras também aconteceram. Eu atuo como professora de trabalhos manuais há mais ou menos 12 anos, dando aula desde os 7 anos até os 14 anos. Cada sala tem uma técnica diferente e quando eu percebi que isso trazia um... trazia não só esse benefício dessa produção de souvenir para si, sabe? Essa coisa do eu que fiz, né? O quanto é gostoso. Mas quando eu percebi que isso era muito bom, não só para mim, mas para as pessoas que produziram, eu fui em busca de um... de estudar mais sobre. Eu sou professora de Escola Waldorf, então quem conhece a Escola Waldorf sabe que as manualidades são presentes a todo momento, mas para levar para fora da escola eu precisei ir buscar mais. Então eu fiz uma especialização em artes manuais para educação e nesse lugar eu consegui perceber e consegui descobrir formas de levar para fora da escola, para fora dos muros da escola e para os muros também, né? O muro da escola às vezes a gente coloca algumas peças, em outras localidades aqui em Cuiabá também já colocamos peças. O desejo de trazer um outro olhar para esse crochê ancestral, né? Esse crochê que é feito só dentro de casa, né? Que é feito uma almofada, que é feito um tapete, uma coxa de cama, mas ele também pode ser levado para fora de casa. E a intenção do projeto era essa, era trazer isso que eu produzo dentro da minha casa para as ruas, né? De forma artística, mas também de forma ativista. Porque quando a árvore vai para o bairro Parque Jorge, esse trabalho vai para o bairro Parque Jorge, a intenção é chamar a atenção mesmo para essa localidade, para esse bairro, que é um bairro que não tem asfalto, é um bairro em que precisa de um cuidado, mas também precisa de uma decoração, também precisa de um olhar carinhoso, também precisa disso que a gente tanto deseja no Natal, né? Que é sentar para tirar uma foto ao lado de uma árvore bela, e mais belo ainda tendo sido feita pela própria comunidade. Isso foi muito lindo. Enquanto arte manualista, eu vejo isso como uma grande vitória dentro das artes manuais, que ainda aqui em Cuiabá, elas não têm esse olhar de arte enquanto grupos de produção, né? A gente olha para o crochê e entende o crochê só como artesanato. Algo domiciliar mesmo. Algo da casa mesmo, né? E não é só para casa, ele pode ser usado não só nas ruas, ele também vai para os grandes museus, a gente tem inúmeros artistas fora daqui de Mato Grosso que já produzem e que vão longe com as artes manuais, né? A gente vê assim, na pandemia houve muitos casos, muitas pessoas que... Eu conheci pelo menos um casal de fora que os dois tinham doutorado e aí acabaram ficando sem renda durante a pandemia e passaram a produzir cachepôs de crochê, né? E vendendo na internet, vendendo nas redes sociais, né? Em São Paulo, às vezes você anda, você vê árvores vestidas de crochê, né? Então, assim, essas oficinas, elas também trouxeram alguma inspiração nesse sentido? Tem pessoas, ouve pessoas que falam assim, olha, eu posso ter uma renda a mais com isso? Eu vou para a rede social vender? Houve esse movimento a partir dessas oficinas? Nós temos uma... Uma das nossas oficineiras, ela traz essa história, né? Na vida dela, da pandemia, né? As duas oficineiras, né? Tanto a Michelle quanto a Eliane, As duas produziram muito durante a pandemia, mas a Eliane, ela traz essa... Ela deixou a profissão enquanto professora de história e passou a produzir. E alguém viu o trabalho dela e falou, nossa, vamos colocar isso na internet? E aí ela colocou na internet e hoje ela tem uma grande quantidade de clientes, né? Ela criou uma marca, inclusive, né? Ela criou uma marca, que é o Crochê Cuiabano. E aí, então, ela foi... E ela vive disso, né? E o nosso desejo com as oficinas não é parar, né? Na árvore, é continuar essa produção desse... A gente chama de square também, né? Esse quadradinho de Crochê. E a intenção é trazer para essas mulheres esse olhar dessa renda, né? Muitas delas já colocaram, professora, eu posso fazer um tapete para vender? Eu posso fazer? Eu posso usar desse quadradinho para fazer outras coisas? Do quadradinho, você vai longe. Você faz roupa, você faz almofada, você faz... Você só vai mudar a textura da linha, o tipo de linha que você vai usar para produzir uma roupa ou para produzir uma almofada ou para produzir um tapete ou mesmo uma decoração, né? Uma banderola para casa, né? Para decorar a janela. Então, todas elas já têm esse olhar de renda com esse crochê, né? Que bacana. Para 2024, que projetos, assim, você pretende ou sonha realizar com o Bombardeio de Fios? Ah, é o segundo Bombardeio de Fios. Com certeza. A intenção é essa. O Bombardeio de Fios, ele é fruto do edital Viver a Cultura, de 2022. Agora, nós temos novamente editais abertos, né? Então, a intenção é continuar esse trabalho da produção desses quadradinhos, mas agora com outro olhar, né? Talvez uma produção coletiva de forma individual. Elas vão produzir juntas, né? Nessas rodas de trabalhos manuais, mais peças individuais para continuar decorando a nossa cidade. Quem sabe o ano que vem nós tenhamos um Natal mais decorado em Cuiabá, em crochê, né? Com menos luzes, talvez, mas com mais histórias e mais vida e mais cor, que eu acho que é o que a nossa cidade merece, né? A gente já foi conhecida como Cidade Verde, hoje a gente precisa trazer esse verde com as nossas mãos, né? Com as nossas próprias mãos. Mesmo que ele seja de fio de algodão. Aham, com certeza. E quem estiver curioso e quiser conhecer a árvore, dá para ir lá visitar? Ela está em pé ainda? Como é que está? Sim, está em pé. A nossa intenção é que ela fique mais ou menos até o dia 10 de janeiro, lá no Centro de Cultura Popular, que fica dentro do Parque Jorge, dentro do Parque Cuiabá. Então, não é um lugar difícil de encontrar, pelo contrário. E a intenção depois é nós dividirmos toda a árvore. Nós vamos desmanchá-la e as pessoas que fizeram parte do projeto, cada uma vai ganhar um pedacinho para dar continuidade nesse trabalho. E também porque dentro do projeto, cada uma delas vai ser presenteada com, das pessoas que participaram, com uma quantidade de linhas para que elas possam continuar a produção de manualidades, produção do crochê em casa. E tem lá no Parque Jorge também, porque a gente pretende continuar com as oficinas lá. E, na verdade, assim, é reis, né? A gente teve aqui a Sônia Mazeto contando um pouco as histórias da folia de reis. E é em reis, né? Festa de reis que se desmonta tudo, né? Então, não dá tempo aí que quem quiser conhecer a árvore lá no Parque Jorge, gente, eu estou curiosa de saber, né? São três metros uma árvore de crochê. Então, assim, parabéns, Alice. Eu acho que é o que faz a diferença na vida das pessoas, né? Você ter esse olhar e levar a beleza da arte. No caso, então, você com um olhar tão especial para as artes manuais, né? E é terapia, né? Você fazer algo com as próprias mãos, você perceber que você consegue. Eu acho que deve ter ficado... Muita gente deve ter se surpreendido, né? Durante as oficinas, né? Sim. Ah, nunca fiz nada, mas... A gente teve... Nós tivemos muitos relatos, assim, de nossa, eu não imaginava que eu fosse dar conta. E teve a... Nós tivemos também, junto com as oficinas, nós tivemos dois momentos durante as oficinas. Um era de movimento mesmo, com as mãos, com o corpo. Uma era a Ilda Avelar, que é a nossa... Uma das participantes do projeto. E a outra é a Jack Fiusa, com alguns movimentos da yoga. Porque o trabalho manual, ele também tem isso, né? Ele traz esse sedentarismo. Então, nós trouxemos esse movimento. E a Ilda foi uma das que nunca tinha produzido trabalhos em crochê e ficou maravilhada. E ela falava o tempo todo, nossa, ela fez até música. Nossa, isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. Tira a gente de toda... Às vezes, do problema que a gente tá, né? Então, muita gente... Sentiu um prazer gigante na produção, em fazer, né? Eu que fiz. Isso é muito gostoso de dizer. Eu que fiz. E olhar pra árvore e dizer, nossa, eu participei da produção dessa árvore. Elas param na árvore e falam, ai, esse quadradinho aqui é meu. Eu que fiz. Isso é muito gostoso. As crianças também, né? As crianças tiveram uma participação muito gostosa, com o tricô de dedo. Alguns dos meninos tentaram... Tentaram, não. Eles fizeram o crochê da forma deles, né? Mas fizeram o crochê. Mas a maioria das crianças produziram o tricô de dedo. As do colégio, né? Por já saberem, por já terem aprendido crochê, já terem experiência. Então, elas... Às vezes, durante as aulas, já tinham terminado o trabalho, elas falavam, professora, posso fazer um quadradinho pra sua árvore do bombardeio? Pode, pode sim. Então, eles sentavam e faziam os quadradinhos, com um pouco mais de facilidade, porque já têm essa habilidade, né? E é isso que eu desejo. Que as crianças tenham essa habilidade desenvolvida. E pra isso, a gente precisa ir pras comunidades. Porque dentro da escola, isso tá dentro do currículo deles. Agora, fora, não. Ou a gente tem uma avó pra nos ensinar, uma tia pra nos ensinar, ou a gente precisa de alguém que traga uma oficina e que ensine, que tenha essa paciência, esse jeito, a forma de ensinar, porque não é a mesma coisa de ensinar um adulto, não é a mesma forma de ensinar uma criança. Então, eu desejo que pra 2024 muitas oficinas aconteçam, muitas crianças possam ser beneficiadas, não só as mulheres e homens adultos, mas as crianças principalmente beneficiadas com as manualidades, porque elas têm um potencial gigantesco, muito maior que o nosso de aprendizado. Bom, pra gente encerrar, tem redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho aí pela internet, o trabalho de vocês, aonde procurar? Então, o bombardeio de fios, ele acabou ficando dentro do meu Instagram, então é o Instagram da Alice Pereira, quem quiser pode procurar. Arroba Alice Pereira? Arroba Alice, Alice M, underline Pereira. Tá, Zóia, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que todos esses desejos se realizem e muito mais. Que bom, que eu espero. Muito obrigada. Gente, nós ouvimos então a Alice Pereira, professora, arte manualista, oficineira, falando aí desse projeto Bombardeio de Fios. Procure lá no Instagram, arroba Alice M, underline Pereira. Dá uma olhadinha lá, tá bonito de ver. Quem sabe você ainda dá um pulo lá no Parque Jorge pra ver a arte pessoalmente tirar umas fotos? Ainda dá tempo, hein? Então, obrigada pela sua audiência, curta, compartilhe, mande nas suas redes sociais e marque o rdtv.news. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto